Fala galera, meu nome é Diego Guerra e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu vou falar tudo sobre música no quadro História da Música, onde vocês pedem bandas ou artistas e eu pesquiso tudo sobre eles. Também vou fazer cover de várias músicas na guitarra e na bateria, e todo mês vai ter um top 5 especial com um tema que vocês escolherem. Eu comecei a curtir rock desde pequeno quando eu ganhei minha primeira guitarra. Eu até gostava de tocar sozinho em casa, mas quando eu ia pra escola de música eu achava muito chato. E isso me fez pensar que guitarra era chato. Então eu comecei a tocar bateria. E eu até tive uma banda, eu achava muito maneiro, me diverti muito com eles. Foi aí que aconteceu a pior coisa possível, o vizinho começou a reclamar do barulho. E não tinha muito o que a gente fazer, porque é uma bateria, vai fazer barulho. A gente até tentou comprar uns abafadores de som pra tentar diminuir um pouco, mas não adiantou muito. E foi quando deu polícia lá em casa. E foi quando deu polícia lá em casa. E com 9 anos de idade, eu vendi minha bateria. Foi aí que eu decidi aprender guitarra sozinho. Sozinho não, eu tinha o YouTube. Eu aprendi o que eu queria. E aí tocar guitarra ficou muito mais legal. E aí E depois desses 10 longos anos, eu tô criando esse canal Pra mostrar o quanto a música foi importante na minha vida E depois desse canal E depois desse canal O objetivo principal desse canal é me divertir com vocês E aprender mais sobre música Então compartilhe pros seus amigos E se inscreve aqui embaixo Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender